Olá pessoal, nós somos o Asterisco Ideias, meu nome é Giovanni, eu sou o Felipe e hoje nós estamos com mais uma receitinha fit pra vocês. Nessa semana, em clima de Natal, nós vamos ensinar a vocês uma entrada muito fácil, um canapé fit de banana. Na verdade não vai servir como uma entrada, é uma entrada, mas assim, sabe quando você tem que esperar até meia noite e você não aguenta mais de fome? Então, você pode servir para os seus convidados um canapé, que só vai 4 ingredientes. Muito fácil, muito gostoso, e bem levinho, viu? A gente teve quase uns recebidos aqui, né, em casa. Foi de muito bom coração, gostaria de agradecer a Luzia de Oliveira, mais com a Lúcia, que nos deu um shampoo para o corpo todo. Nos deu essa cesta linda, com muitas coisas. Por isso que a gente precisa depois fazer um detox, hein, gente? A gente recebeu o do Luiz. Do Luiz na reunião, nosso querido amigo, tá? Dois panetones, também veio muito bonitinho com a família. O presépio. O presépio, muito lindinho. O parceiro da família. A gente recebeu também da Fátima. Olha, Fátima, você também está aqui entrezendo. Com algumas coisinhas, né? O que a gente vai usar no Réveillon. O Réveillon, ó, venhamos aqui, tá? E também veio um bolo. Um bolo de nozes. De nozes, né? Muito obrigado, Fafá. Muito obrigado, Fafá. Muito obrigado a Luiz. Muito obrigado a Lúcia. Luzia, né? Isso, da Casa Aliança, Casa de Repouso. Casa de Repouso Aliança, né? E é isso, gente. Muito obrigado também para vocês, nossos inscritos. Nós estamos surgindo dessa receita com a entrada para o Natal, né, gente? Você pode fazer em qualquer parte do ano. Qualquer parte. Vocês vão ver que é super facinho. Vamos aos ingredientes. Vamos lá? Os ingredientes muito simples. Aqui nós vamos ter o nosso pão sem glúten, sem lactose, lá do canal, tá? Detalhe para os veganos, tá? Nós fizemos, nós tiramos o ovo e fizemos com a própria banana, tá? Coloca duas bananas amassadas ao invés do ovo. Vocês podem fazer isso também, fica bem gostoso. Aí você pica ele em quadradinhos assim, tá? Com o jeitinho que tá. Bom? Ó, deixa eu ir em quadradinhos. Aqui nós vamos fazer uma banana. Vocês vão precisar já picadas também. É, pica mais ou menos o menor. Um dedo de espessura, tá bom? Vamos precisar do nosso cream cheese. Esse aqui tem no canal também, tá? A gente temperou ele, tá? Com sal e pimenta. A gente quer fazer uma coisa meio agridoce, mas aí, se quiser fazer doce ou não temperar com nada. E aqui a gente vai usar uma pimentinha, tá? É, na verdade é uma geleia de pimenta. Essa geleia de pimenta, ela é com maracujá. Mas pode ser só pimenta. Ou pode ser aquela mais apimentada, só... É uma geleia artesanal. Gente, então vocês vão colocar as bananas para esquentar. Não precisa colocar óleo nem nada. Mas vamos fazer de quatro em quatro, só para vocês verem, tá? Mas vocês podem colocar a banana inteira, se vocês quiserem. Claro, mas mais rápido também, né? É. Vai servir muita gente, né? Senão, vai ficar muito tempo, né? Pode ser banana prata, pode ser banana terra, banana nígdia, o que você preferir, tá? Gente, então agora nós vamos virar... É papo, tá? Porque o próprio açúcar da banana, tá vendo? Olha como começa a caramelizar. Como a nossa banana está bem madura, a gente vai virar já. Então a gente vai virar, ó. Bem rapidinho, ela tem que só ficar assim, tá vendo? Douradinha. Gente, olha como que elas ficam. Caramelizou, tá vendo? Você tira e faz tudo com as bananas, tá bom? Gente, o próximo passo então é colocar os pães. Fazer o mesmo processo da banana. Vamos dar uma torradinha nos pães, tá? Tá bom? Gente, então agora nós vamos fazer a montagem, né? Então a gente torrou bem a nossa torradinha, né? Nos pedacinhos. Aí é hora da gente colocar o cream cheese, tá? Um pouquinho do cream cheese assim aqui. Aí você vai colocar a banana. Olha como ela ficou bem carameladinha, tá vendo? Que bonitinha. O próprio açúcar dela. Em cima. A gente vai colocar uma geleia de pimenta. Ó. E tá pronto o seu canapé. É só servir. Daqui a pouco a gente mostra de novo. Gente, e olha como ficou os nossos canapés fit. Lindos, 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 hein? Uma ótima ideia de entrada, hein? De entrada, de saída. Vocês veem que no Natal pra vocês colocarem. E assim, rende muito. E é muito baratinho de fazer. É, assim, e dá pra você fazer rapidinho aí. Chegou uma visita, né? Teve uma coisinha gostosinha. Não é bom? Vamos experimentar agora. E aqui o que a gente fez, o nosso pão. Só não fizemos a geleia ainda, né? Só não fizemos a geleia. Mas vamos fazer, vamos lá. Vamos lá. Muito bom, gente. Não gostou. Não gostou do sabor, não? As oléias pimentas com a lustra da banana. Com o azedinho do... Do Cunhichy. Nossa, muito bom. Muito gostoso. Gente, faço em casa que é muito bom. E nesse mês de Natal, né? Pra vocês fazerem, vai render muito. Porque rende muito. Você viu que é pequenininho, os canapés bem... É, assim, uma banana, né? A gente fez desse tamanho, mas até pra cortar menorzinho ainda, né? O pão, né? Pra render mais ainda. Ok? Tá bom? Gente, muito obrigado pra vocês, nossos inscritos. Aos que estão se inscrevendo. Não esqueça de compartilhar nas redes sociais, se você gostou desse vídeo, pra contar pra todo mundo essa ideia maravilhosa. Muito obrigado também a vocês que comentam. Aos que curtem, curtem bastante, gente. Tá? E não esqueça, além de se inscrever no canal, que ele já falou, de ativar as notificações clicando no sininho. Aí, pra ver se tiver novidades, você recebe uma notificação, ok? E toda semana a gente coloca pra novidades. Tá bom? Um beijo enorme no coração. Tchau. 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 Tchau.